Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Imunização contra a Covid-19 atende mais de 4 mil crianças e adultos nesta terça-feira. Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Social acontece neste fim de semana. Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia faz alerta para os cuidados com a dengue. E ainda a Prefeitura estimula empreendedorismo feminino em nova etapa do programa Ela Segura. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Hoje a gente recebe aqui no estúdio da rádio Nossa Cidade a diretora de desenvolvimento do setor produtivo da Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, Isabel Gouveia, que vai falar com a gente sobre o programa Ela Segura. Isabel, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde Maria Clara, tudo bom? Tudo jóia, muito obrigada por ter vindo. Vamos falar desse programa que é tão importante, né? O que é o programa Ela Segura, Isabel? O programa Ela Segura foi iniciativa da Prefeitura de Uberlândia junto com o Instituto Rede Mulher Empreendedora para trabalhar o empreendedorismo feminino. Então esse programa, ele consiste em trilhas de capacitação, onde as mulheres que se interessarem em fazer essas trilhas, elas vão estar capacitadas a montar o seu próprio negócio ou criar ideias para o negócio futuro. Ah, é muito importante, né? Dar essa oportunidade aí para as mulheres. E o que é essa nova fase do programa? A nova fase é muito interessante, porque para você fazer o curso de capacitação é necessário você ter acesso à rede de internet. Então o que a Prefeitura de Uberlândia fez? Junto com a Secretaria de Educação, nós disponibilizamos quatro escolas em bairros específicos, que é o bairro Shopping Park, o Canaã, o Morumbi e Nossa Senhora das Graças, onde essas mulheres poderão maratonar essas trilhas em um único dia, para incentivar cada vez mais o empreendedorismo das mulheres de Uberlândia. Então aquela pessoa que não tem acesso à internet, ela pode ir até as escolas, como que ela deve fazer para poder ter esse acesso? Exatamente. Ela pode entrar em contato com a Secretaria das próprias dessas escolas dos bairros, que é a Escola Municipal do Shopping Park, a Escola Ilda Leão, Gladys Sem Guerra e Ladário Teixeira. Lá na Secretaria vai estar lista de inscrição. Ela pode fazer sua inscrição e nós iremos entrar em contato para elas estarem participando dos cursos. Os cursos ocorrerão das seguintes datas. Na Escola do Shopping Park vai ser dia 17, na Escola, desculpa, vai ser dia 15, na Escola Gladys Sem Guerra dia 17, no Ilda Leão no dia 22 e no Ladário Teixeira dia 24 de fevereiro. A partir das 17 horas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco aqui da Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, pelo telefone 3239-2768. É isso aí, gente. Então não se esqueçam. Não se esqueçam. 3239-2768. 2768. Se tiver alguma dúvida. Isabel, qual a importância de fomentar o empreendedorismo feminino, de dar essa base para as mulheres? A partir do momento que elas participam dessas trilhas, elas vão estar aumentando a sua autoestima, aumentando o seu valor mesmo dentro do seu próprio negócio. Porque hoje nós sabemos que grande parte da renda familiar vem das mulheres. Então por que não investir cada vez mais nesse empreendimento que elas têm, nessa ideia que elas têm de estar melhorando a sua capacitação? E ali elas vão ter orientações, até tem um valor que elas podem receber, concorrer, ajudar no próprio negócio? Quem participa das trilhas, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, eles têm um benefício para essas mulheres, que é um auxílio alimentação. Para as mulheres que se inscreverem agora, elas podem concorrer a um vale alimentação no valor de R$ 660,00, que são divididos em seis parcelas. Mas isso é um sorteio, tá? Não é você se inscreveu e já vai receber, não. O Instituto que faz todo esse monitoramento. E no final de toda a capacitação, elas podem também ser sorteadas para receber um capital semente, que eles chamam, que é um valor de R$ 3.000,00, e monitoria para melhorar o seu negócio. Sabe a outra coisa, esse negócio, independente do tamanho, né? Porque tem aquelas mulheres que fazem, de repente, um artesanato, que elas não têm uma loja física, mas trabalham sim, vendem seu produto, tanto para essas mulheres, quanto para aquelas que têm um pequeno ou médio, elas podem entrar em contato. Qualquer mulher pode fazer as capacitações, porque justamente esse é o incentivo. Se você já tem um negócio, você vai melhorar o negócio. Se você vende um bolo de pote, faz um crochê, você vai aprender como comercializar, colocar no mercado esse produto que você está fabricando. Ah, sensacional. Muito bom, viu, Isabel? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar para as pessoas que estão nos assistindo, que tenham interesse? Eu quero só dar mais uma informação, que nas inscrições de novembro do ano passado, em Uberlândia, foram 25 mulheres sorteadas com esse auxílio alimentação aqui na nossa cidade. Então, eu creio que é um dado muito importante, porque realmente faz a diferença nesse momento que nós estamos vivendo. Com certeza, e provavelmente vai continuar, esse programa vai continuar ajudando muita gente, né? Com certeza, e convidá-la, convidar todas as mulheres interessadas a estar participando com a gente dessa nova iniciativa da Prefeitura de Uberlândia. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Isabel, e parabéns aí pelo projeto, que seja de muito sucesso, que muitas mulheres possam aproveitar aí, né? Nós agradecemos, muito obrigada. Obrigada, Isabel. Bom, e a gente segue falando aqui de saúde, né? Como a gente começa todos os dias falando da vacinação, que nesta terça-feira foram mais de 4 mil doses aplicadas em crianças e também adultos. Crianças com mais de 5 anos de idade e pessoas que receberam a segunda dose do imunizante há mais de 4 meses. A vacinação aconteceu em 65 unidades de saúde e para facilitar o acesso às doses, né? Até sexta-feira, a vacinação para adultos estará disponível em outras 49 salas de vacina da rede. E até segunda, com exceção de sábado e domingo, segue a convocação de 10 mil crianças para o recebimento da dose pediátrica. A imunização continuará acontecendo nas 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. A Prefeitura de Uberlândia ressalta que o cronograma de vacinação pediátrica não interfere no andamento do cronograma atual de vacinação adulta. A descentralização é simplesmente uma forma de facilitar o acesso às doses da vacina contra a Covid-19. Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial acontece neste fim de semana. A Prefeitura de Uberlândia segue em diálogo aberto com diversos setores da cidade para ampliar e otimizar as políticas públicas. Nesta sexta-feira, dia 11 e no sábado, dia 12, um grande encontro vai discutir o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa Por meio da Diretoria de Igualdade Social, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, será promovida a quinta edição da Conferência Municipal de Igualdade Racial. O evento será realizado em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social. A conferência voltada ao tema acontece a cada quatro anos. Devido à pandemia da Covid-19, a última aconteceu em 2017, porque as anteriores tiveram que ser remarcadas. A conferência começa na sexta, vai das seis da tarde às dez da noite. Isso na sexta-feira. No sábado, dia 13, os debates acontecem de oito da manhã às seis horas da tarde. A comissão organizadora da conferência, seu regimento interno de participação, bem como candidatura e seleção de delegados para a conferência estadual, serão divulgados em breve. Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia faz alerta para os cuidados com a dengue. No período das chuvas, a preocupação com a dengue aumenta. Por isso, o Centro de Controle de Zoonoses trabalha no sentido de combater a proliferação do Aedes aegypti, do mosquito transmissor da doença. Várias ações são realizadas durante todo o ano. E a gente reforça que é importante que cada um faça a sua parte. Então, não se esqueça de cuidar do seu quintal, evitar água parada, locais onde o mosquito possa se desenvolver. Vamos evitar aí um possível surto, qualquer coisa do tipo aí na nossa cidade. Cada um fazendo a sua parte. E o Centro de Controle de Zoonoses também vai dar tudo certo, né? E agora vamos falar de cultura. A Prefeitura lança a exposição Vertentes no Espaço Cultural do Mercado. Com a união de seis artistas, a mostra ressalta a cultura popular e nacional. A entrada é gratuita e a exposição pode ser conferida até o dia 29 de março na Galeria de Arte Ido Finote, que fica no Espaço Cultural do Mercado Municipal de Uberlândia. Promovida e incentivada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a exposição Vertentes leva para os visitantes técnicas híbridas demonstradas por pinturas que destacam a cultura regional e põem luz à identidade dos brasileiros. A mostra coletiva é formada por artistas como Aninha Duarte, Fábio Martins, Flaviane Malakias, Sérgio Rodrigues e Wadson Rocha. Ela segue aberta para os apreciadores de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 horas da tarde. Lembrando que é bom fazer o agendamento pelo telefone 3235 7790. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e eu te espero amanhã no mesmo horário com mais informações sobre a Prefeitura de Uberlândia. Muito obrigada pela sua participação. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.